O que é que atrasa tal processo e porquê considera que um evento deste tipo é importante? Em primeiro lugar, venho a este evento porque fui convidada para apresentar um conceito que tem a ver com análise estatística de dados nos festivais de verão e de todos os tipos de eventos a nível nacional, que são inúmeros. E trazer a minha experiência como consultora na área da estatística e de estudos de mercado de como é que as pessoas tangibilizam o conceito de festival ou evento de verão. Trazer para a realidade física aquilo que normalmente não se pode quantificar nem qualificar. E porquê que eu acho que este evento é interessante? Porque num espaço como este, e dar os parabéns à organização, consegue trazer o que há de melhor no setor, trazer conteúdos atualizados e recentes porque isto é um mercado feroz e temos de estar na linha da frente, ter conteúdos e informação que nos permitam tomar decisões quer a nível das marcas, quer a nível dos eventos, até mesmo de quem queremos ver amanhã num evento na rua, na nossa cidade ou na nossa região. De maneira que este evento traz essa informação num espaço só. e por isso a organização pensou bem a forma de apresentar isso a todo o setor e a todas as empresas que atuam no mercado dos festivais e dos eventos de verão. E aí E aí Tchau